Isso aí meus caros, vamos examinar sistemas dissipativos, o nome já está dizendo tudo. A dissipação de energia, sistemas dissipativos. A dissipação de energia mecânica em outras formas de energia. Em outras formas de energias não mecânicas. Não mecânicas. Então, por exemplo, se energia mecânica, cinética, gratacional ou potência elástica se transformar em calor, ou em energia sonora, ou em energia luminosa, então a energia que era mecânica se dissipou em outra forma de energia. Sistemas dissipativos. Existemmos a dissipação de energia mecânica em outras formas de energias não mecânicas. Existem forças dissipativas atuando, logicamente. Claro que eu não posso mais escrever que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Eu não posso mais escrever que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. A menos que eu subtraia das energias iniciais as perdas. Aí faz sentido, não é? Vê se vocês concordam comigo. Se eu terei perdas de energia, eu vou escrever que a energia mecânica no início, menos as perdas sofridas, é igual à energia mecânica no fim. Então não ficou mais difícil só porque há perda de energia. A gente só tem que lembrar de retirar a perda. É mais ou menos assim, o quanto eu tenho na carteira menos o quanto eu gastei, é o quanto vai me sobrar na carteira. Simples assim. Beleza? Bom, uma outra maneira de trabalhar com sistemas dissipativos seria usar aquele teorema. O trabalho das forças não conservativas é a variação da energia mecânica. Se é um sistema dissipativo, então esse trabalho das forças não conservativas vai ser negativo. Mostrando então que há retirada de energia do sistema. Beleza? Então escrever a energia mecânica inicial menos as perdas igual a energia mecânica final ou escrever que o trabalho das forças não conservativas é igual a variação da energia mecânica no meio. Dá no mesmo. É só esperar que o trabalho das forças não conservativas seja negativo. Então são as duas ideias que nós geralmente usamos para resolver problemas não conservativos. Agora que já sabe do que se trata e já sabe as duas maneiras possíveis para raciocinar, vamos praticar. Agora, assiste a aulinha de exemplo e bota para fazer exercício que vai dar tudo certo. Até mais! Vem comigo fazer um exemplo de sistema dissipativo. Vamos imaginar que uma criança que vai em um parque de diversão desce um tobogã, certo? Aqueles que tem um paninho e a gente sobe em cima. Esse tobogã tem uma altura de 125 metros. 125 metros. Esse tobogã está instalado próximo à superfície terrestre, cuja situação de gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a criança vai deslizar no tobogã, calcule a velocidade que a criança atingirá na base do tobogã, sabendo que durante a descida houve uma perda de 36% da energia mecânica inicial foi perdida. Claramente, um sistema dissipativo. Bom, nos sistemas dissipativos, a melhor maneira, ao meu ver, de agir é lembrar que a energia mecânica inicial menos as perdas é igual à energia mecânica final. No início, a energia era potencial gravitacional, não tinha velocidade ainda e não tinha nenhuma mola atuando numa pessoa, ela só tinha altura. Então, a energia mecânica inicial é a energia potencial gravitacional inicial. Menos 36% desta energia potencial gravitacional inicial vai se transformar na energia cinética, lá no fim, a energia da velocidade, energia cinética. Energia potencial gravitacional inicial menos 33% é 0,36, né? Da energia potencial gravitacional inicial vai se transformar em energia cinética. 1 menos 0,36 vai dar 0,64. Energia potencial gravitacional inicial é igual à energia cinética final. Eu poderia calcular a parte, né, a energia potencial gravitacional, mas eu prefiro colocar aqui já o MGH. E a energia cinética nós sabemos que é o famoso MV ao quadrado sobre 2. Eu posso cancelar a massa de um lado e do outro da igualdade, e fica 0,64 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura de queda, que é 125, é igual a V ao quadrado sobre 2. 0,64 vezes 10 dá 6,4, vezes 125, vezes 2 é igual a V ao quadrado. Olha, eu vou reescrever, eu vou escrever de novo, 0,64, 2 vezes 125, é 250, vezes 10, 2.500. Eu resolvi voltar atrás porque eu percebi que seria mais fácil extrair a raiz quadrada do 0,64 multiplicado com 2.500. Certo? Vocês conseguem enxergar aí de casa? Beleza! Portanto, a velocidade fica raiz de 0,64, 0,8. Raiz de 2.500, 50. Velocidade é igual 8 vezes 5, 40 metros por segundo. É, eu acho que eu assassinei a criança. Exagerei, né? Fiz um tobogã muito radical. Imagina a criança chegando na base do tobogã com 144 quilômetros por hora. Os pais ficariam muito orgulhosos. Não, não, viajei. Acabei de criar uma situação que seria, acredito eu, muito perigosa. Melhor fazer um toboágua. Beleza? Se fosse toboágua, tá liberado. 40 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Esse é o primeiro exemplo. Agora é só praticar que vai dar tudo certo. Afinal, só o estudo salva.